Com vocês a palavra de Daniela Costa. Boa noite. Eu gostaria de agradecer a todos, votaram na Tia Dani, a vocês meus amigos por me aturarem, todos, porque eu sou um pouquinho esquentada. Mas, a Tia Dani só tem a agradecer, primeiramente, eu não posso deixar de falar na figura do prefeito Alain Correia, porque o projeto da Tia Dani continua levando a cultura a todos, porque ele abraçou a nossa causa. Cheguei aqui em 2007 e a gente começou num depósito em Unamá, depois fomos para o Provesc, com muita luta, muito esforço, e graças a Deus, em 2012, o prefeito Alain Correia me ajudou e nós estamos até hoje. A Tia Dani não é o melhor projeto cultural. Aqui em Itamuís existem muitos projetos culturais existentes. Só que eu acho que só está faltando eles terem a garra que a Tia Dani tem, a vontade de fazer o bem, porque a gente faz para todos, eu quero fazer sempre para todos e sempre o melhor. Eu não sou a melhor, mas quero fazer o melhor. Então, por isso que a gente está há três anos ganhando essa tripa. Eu espero que ano que vem tenham os projetos culturais que sejam de excelência, para que todos nós participemos de tudo. Não vou me alugar, muito obrigada. Até o ano que vem. Contou a outra? Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada.